Pronto, cheguei aqui pessoas. Só para lembrar, esse tutorial é a transcrição número 12, que é a resposta do que país é esse, né? Então, tonalidade mi menor, compasso quaternário simples, eu pedi para escrever a harmonia e o riff do violão. Acabei escrevendo o baixo também, vamos começar aqui com o baixo, tá? Então, ó, o ritmo do baixo, ele é muito constante, ele não tem muita variação, ele é tum, 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 tudo semi, tudo colcheia, né? 1, 2, 3, 4 tá, 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 tá? E aí vai. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo chamado Ritornelo, tá? Quando ele aparece assim no começo de uma música, ele indica que você vai voltar aqui para o começo, então, você fica repetindo isso aqui. Esse aqui embaixo está escrito a mesma coisa, só que eu coloquei aqui para quem quiser acompanhar a harmonia. Então, vamos bater isso aqui. Vamos chamar isso aqui de 1, já que a gente está em mi menor. Então, aqui eu tenho 1, aqui vai ser o 7. Lembra que esse 7 aqui não é sensível, é a subtônica. No campo harmônico menor, o sétimo grau para ser sensível, precisa ter alteração. E esse aqui não tem. Então, mi e ré, está um tom abaixo. Esse cara aqui, quem vai ser, então? Se eu estou em mi menor, o lá que nota é o quarto grau. Mi, fá, sol, lá. Então, 4, 6, 4, 7, 4, 1. Voltou para cá. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 7, 1, 1, 7, 1, 4, 6, 6, 6, 4, 7, 7, 7, 4, 1, 1, 7, 1, 1, 4. O chato é respirar isso aqui, mas o ritmo vai ser... Ok? Essa é a linha do baixo. A guitarra. Vamos ver aqui a guitarra. Lembra que eu falei, a guitarra começa na segunda metade do quarto tempo. Eu coloquei com pausas aqui, a gente chama de anacruz, mas eu comecei com pausas aqui porque ela não aparece no começo da música. A música começa lá com o baixo, então, quando a gente vem aqui com alguma coisa escrita antes, mesmo que seja pausa, aí eu tenho que grafar como pausa. E aqui eu tenho o primeiro grau, que estou em mi menor também, estou aqui no meu primeiro grau, e aqui, esse si aqui é o quinto grau. Então, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 7, 4, 7, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 7, 4. 1, 2, 3. Olha o ritornelo aqui, voltando para um outro ritornelo que está aqui no começo. Certo? Quando eu tenho o ritornelo aqui, quer dizer, quando eu não estou no comecinho para ele voltar para o começo da música, eu coloco o ritornelo aqui, e aí ele faz, fica repetindo esse trecho que está aqui, que foi, John. Espera aí, John, agora não. 1, 2, 3, E aqui embaixo a mesma coisa colocada, com os acordes aqui. Para quem quiser tocar, os acordes são Mi menor, Dó, Ré, Mi menor, Dó, Ré, fica repetindo isso aí. Como eu falei, três acordes. Beleza? Bacana, moçada. Aqui foi Carlinhos Veiga com mais um tutorial de transcrição. Como eu falo sempre, para ouvir e pensar, tudo o que você estiver ouvindo, comece a pensar, teoricamente, o que está acontecendo ali. Que acorde é aquele? Aquele acorde é maior ou é menor? Aquele acorde é um acorde diminuto? Ele está como uma ponte entre dois outros acordes? Quais são os graus? que intervalo é aquele? Que intervalo é esse? Então, são coisas que a gente pode pensar e que a gente cresce muito. Mesmo que a gente não saiba de imediato a resposta correta, mas só o fato de você pensar e depois você ter a curiosidade para ver se você estava certo, aí você chega em um violão, ou em um piano, ou em um teclado, qualquer coisa assim, e verifica se você está certo. Se não estiver certo, você aprende ali agora, naquele momento. Se você estiver certo, ótimo, já é a tal da autonomia que você está ganhando. Beleza? Obrigadíssimo. Forte abraço e até o próximo tutoriais em música.wordpress.com. Não para de ouvir nem de pensar. Valeu. Até mais.